Então galera, como vocês já viram na imagem da miniatura, Floyd Mayweather e Conor McGregor. Uma luta que promete muita polêmica, a galera na mídia vai repercutir bastante e muita gente está perguntando nas nossas lives. Guilherme, o que você acha que vai acontecer na luta? Enfim, toda live, toda semana, pelo menos duas ou três vezes nos perguntam a mesma coisa. Então eu vou deixar aqui um pouquinho pra vocês da minha opinião, ou seja, a minha opinião não é que vá ser, não é grande relevância, mas eu acredito que é um ponto que a gente pode estar avaliando. Beleza? Bora lá? Mayweather e Conor McGregor. Beleza? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Enfim, tem muito mais envolvido Do que apenas golpes de mão E do outro lado, novamente Onde está aqui o Floyd Mayweather Um especialista da modalidade Que é o boxe Uma referência Não podemos deixar de dizer Que é uma referência O cara está invicto Absoluto na sua carreira Mayweather e Conor McGregor Então temos aqui de um lado Conor McGregor Um cara que vem fazendo bastante mídia Veio se difundindo bem no UFC Vem se vendendo muito Pelo trash talk Que é o falar muita porcaria É um cara fanfarrão Mas que luta também Ele chega lá e mete a porrada Ele é um cara que esculacha O seu adversário De forma verbal E também é muitas vezes No combate E do outro lado Voltando pro lado Do Floyd Mayweather Um boxeador Como a gente sabe Quase todos os boxeadores O boxe em si Tem muito desse negócio Dessa rivalidade Essa rixa Do xinga aqui Do xinga lá Do empurra Da pesagem Que já rola Estresse Vamos então Um cara que tá muito bem no MMA E um cara que é ícone do boxe atual O que eu acho sobre essa luta? Nós colocarmos na balança aqui Os dois estão com zero De acordo? Vamos começar aqui O Conor McGregor Divide seu treino Em trocação Falando-se da parte de chutes Mão Defesa de queda Grappling E quedas propriamente dito Enquanto o Floyd Mayweather Divide seu treino em Boxe 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 E boxe E como a modalidade que eles vão estar disputando é o que? Boxing Então o que a gente consegue ter como parâmetro? Um especialista na modalidade Num cara Que ele é bom de trocação Nas artes marciais mistas Então temos um cara que é especialista de boxe Enquanto um cara que é Muito bom Em trocação em artes marciais mistas Mas aí a gente tem um porém Não vale chute Não vale queda Não vale luta agarrada Não vale uma infinidade de coisas Que é liberado do MMA O que eu acho disso? A gente tem ido um lado aqui O Floyd Mayweather Que tem aí possivelmente Mais de 100 lutas Contando sua carreira amadora E sua carreira profissional O cara tem muito, muito, muito chão na modalidade É experiente pra caramba Manja da brincadeira Tem um jogo de preservação muito bom Ele sai Foge do ciclo pegando fogo Aproveita os bons momentos dele É um cara extremamente oportunista Enquanto a gente tem do outro lado Um cara que fala muito Que mexe com o psicológico dos seus adversários Tem bons recursos de chute Que ele não vai poder usar na luta de boxe Enfim E tem a envergadura um pouco maior do que a do Floyd Vamos pra minha aposta Vamos pras nossas apostas Eu diria nessa luta Obviamente que eu jogo minhas fichas no Floyd Mayweather Mas vamos colocar o seguinte Como rola muita grana também no boxe E essa é uma luta que particularmente o Mayweather Já venceu todo mundo que ele tinha pra vencer no boxe Ele tava tendo que pegar atletas de outras modalidades Pra poder surrar Opa, pra poder lutar Então vamos lá o seguinte Eles devem ter feito um acordo Provavelmente que tá valendo muito a pena Pro McGregor lutar Uma bolsa que provavelmente seja inúmeras vezes A que ele ganha no UFC Não sei se o UFC vai aceitar depois Essa fuga dele pro boxe Ele de volta O que pode acontecer é que depois dessa luta O Conor McGregor se aposente do UFC Não é propriamente dito do MMA Mas talvez ele vá lutar em uma outra organização Mas na maior organização do mundo hoje Que é o UFC Ele provavelmente não fará mais parte Se o UFC cumprir com as palavras Que ele costuma falar referente a esse assunto Então vamos lá É uma quantidade muito grande Que a gente tá falando então né O evento é organizado por quem? Mayweather Promotions Ou seja A empresa do Floyd Mayweather Ou mais um outro quesito Eu tô precisando de adversário Eu preciso de adversário Eu já ganhei de todo mundo Eu não tenho mais quem ganhar Isso Floyd Mayweather pensando McGregor Bora lá Bora Você vai ganhar tanto X tanto Pá Pô mas Posso acabar me machucando Alguma coisa De repente Essa luta Eu acredito na minha opinião Que o Floyd vai dar uma cozinhada Não vai meter Pujança Desde o início Até porque o Floyd Ele já é um atleta De jogar um pouco mais no contra-golpe Ele recua Joga nos golpes de encontro Então acredito que essa luta Vai pro terceiro Quarto round No mínimo E lá em diante Acredito que o Floyd Vai dar um fim nesse combate Mas Então Se for colocar na balança Estatisticamente A gente tem aí Teoricamente Dois atletas Com dois braços Duas pernas E uma cabeça Chances iguais Fisicamente Mas temos um atleta Que tem mais de 100 lutas Exclusivamente Daquela modalidade do boxe Um especialista No boxe E um atleta Que é muito boa Em trocação No MMA Se eu fosse jogar de 100 Eu jogaria 90% No Floyd Mayweather Beleza galera Essa é a minha opinião Sobre a luta do Floyd Mayweather E Conor McGregor Pra todo mundo Que pergunta Nossas lives Assista esse vídeo Falando nisso Hoje quinta-feira Hoje à noite Vai estar rodando A nossa live A live marota Live oficial Do canal RTF E eu conto com a presença De todos vocês lá Pra nós bater um papo Um papo Ah Espero todos vocês lá Espero que esse assunto Da luta do Conor McGregor E Floyd Mayweather Esteja superado Nesse ponto Vamos pra assunto novo Espero vocês hoje Oito horas da noite Bora lá Vem comigo que é sucesso Vem comigo que é sucesso E aí Vem comigo que é sucesso Vem comigo que é sucesso